Todos os outros se acovardaram, todos os outros ficaram com medo do Ministério Público do Judiciário, seja porque tem rabo preso, seja por falta de brilho, de coragem, isso é absolutamente inaceitável. Aqui em Brasília nós vivemos numa ilha de fantasia, se isso aqui fosse um país sério, tinha gente cercando a Câmara dos Deputados, parando o país, tinha gente lotando a esplanada dos ministérios. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, apesar de não haver muitos senhores deputados e senhoras deputadas presentes no plenário hoje, que é infeliz porque o principal papel de um parlamentar eleito para quatro anos de mandato é estar em Brasília para fiscalizar, para legislar e não estar fazendo campanha, apesar de que todos nós sabemos que estamos em período eleitoral, mas se o presidente da Câmara convoca para no meio do período eleitoral nós estarmos aqui para trabalhar e para legislar, o mínimo que se espera é que os parlamentares estejam aqui para trabalhar, mas tem três, quatro parlamentares no plenário nesse momento. Muito bem, recebo com indignação a notícia de que o Supremo Tribunal Federal envia para essa casa um aumento de salário de 18%, 18%. Quem já recebe R$ 39 mil por mês vai passar a receber R$ 46 mil por mês. Então os ministros do Supremo, não satisfeitos em fazer licitação para comer lagosta, em fazer licitação para ter vinho caro com o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, ainda querem, no período de crise, pós-pandemia, receber mais do que 1% da população brasileira mais rica. Isso só mostra o descolamento da realidade da Suprema Corte e também do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ficou animadinho com o aumento que o Supremo Tribunal Federal enviou para essa casa e quer também ter um aumento de 8% ou de 9% para o salário dos parlamentares. Nós, parlamentares, automaticamente, quando vencemos a eleição, já entramos para o 1% mais rico da população. O 1% mais rico da população é aquele que ganha mais de R$ 30 mil por mês. Isso, por si só, já é uma bizarrice. Como é que um representante do povo, a partir do momento em que ele é eleito, ele automaticamente entra para o 1% mais rico da população? Isso é um absoluto escárnio. Isso, para mim, deveria ser razão para a população estar absolutamente indignada, furiosa, tomando as ruas em repúdio aos parlamentares e em repúdio a essa iniciativa da Suprema Corte. Enquanto mais de 100 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 400 nas suas casas, têm uma renda domiciliar de R$ 400, a Suprema Corte tem a coragem, tem a cara de pau de mandar um aumento de 18% para os próprios salários. E a Câmara dos Deputados já articula um aumento de 8%, mas os deputados não são bobos. Os deputados vão adiar esse debate para depois das eleições, para que o eleitor não saiba quem é o parlamentar que vai votar a favor do aumento do próprio salário e quem é o parlamentar que vai votar contra o aumento do próprio salário. Estejam espertos, eleitores brasileiros. Eu já me posiciono de maneira antecipada. Vou votar contra o aumento de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou votar contra o aumento de salário dos deputados desta Casa, sabendo que vou desagradar a maioria, sabendo que isso vai dificultar a aprovação de projetos meus, relatórios de minha autoria, mas ainda assim eu não me vendo, não me vendi por emenda, não me vendi por orçamento secreto, não vou me vender por projeto, por relatoria ou por voto de qualquer parlamentar que seja para defender os meus princípios e os meus valores. O impacto desse aumento no STF é de 240 milhões de reais, porque o aumento no Supremo aumenta o salário de todos os juízes, aumenta o salário de todos os promotores, de todos que já estão no 1% mais rico da população. O Estado brasileiro, o governo, o judiciário, o Congresso Nacional, são máquinas de assaltar o pobre para mandar o dinheiro para o mais rico. E quando eu falo isso no plenário da Câmara dos Deputados, eu sou chamado de demagogo, de populista. Dizem os meus colegas que não, que eu estou jogando para a torcida, que o impacto não é tão grande assim, que a gente precisa de reajuste, porque coitados de nós, parlamentares, que estamos há tanto tempo sem reajuste da inflação. Pergunte a alguém na rua se alguém teve reajuste da inflação. Pergunte a alguém na rua se alguém teve aumento de 20, de 18% do salário no último ano. Ninguém teve. E os representantes da população não deveriam ter também. E digo mais, nós deveríamos cortar do nosso próprio salário. Nós deveríamos cortar do nosso próprio salário e cortar também tudo aquilo acima do teto constitucional, acima dos R$ 39 mil por mês, que juízes e promotores e ministros do Supremo já recebem. Mas essa Câmara dos Deputados não teve coragem de analisar a emenda antiprivilégio que eu apresentei. 171 parlamentares tiveram coragem de apresentar junto comigo e de apoiar a minha emenda antiprivilégio. Todos os outros se acovardaram. Todos os outros ficaram com medo do Ministério Público, do Judiciário. Seja porque tem rabo preso, seja por falta de brilho, de coragem. Isso é absolutamente inaceitável. Aqui em Brasília nós vivemos numa ilha de fantasia. O plano piloto de Brasília, onde moramos nós, os deputados, os senadores, os ministros do Supremo. O ministro do Supremo não mora nem no plano piloto, que já mora no lago, já é um outro patamar. Nós vivemos num lugar que tem o IDH superior ao da Noruega. Nós não vivemos no Brasil, nós vivemos em outro país. Nós vivemos em outra realidade. Financiado com dinheiro do pagador de impostos, do mais pobre, que trabalha o dia inteiro. Pega uma linha vermelha do metrô de São Paulo, abarrotada, sem o mínimo de dignidade, pra acordar, trabalhar, dormir tarde, perder um tempo familiar que teria, pra pagar fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. E no fundo eleitoral, que os bolsonaristas disseram ser contra, tá todo mundo mamando, tá todo mundo pegando. Na hora de vir aqui no plenário fazer discurso bonitinho, é todo mundo contra o fundo eleitoral. Na hora de pegar o fundo, é bolsonarista, é petista, não interessa qual foi o discurso do cara aqui em plenário. Não dá o exemplo. Brasília, pros senhores terem noção, é o quarto maior lugar no país, quarto maior ente da federação, com maior número de embarcações. E aqui nem acesso ao mar a gente tem. A gente tem um lago que é falso. Isso tudo em número de lancha. Só pra mostrar o quanto Brasília assalta os outros estados pra financiar os próprios privilégios. E o principal estado assaltado é o estado de São Paulo. Que a cada 11 reais que a gente manda pra cá, volta um pro estado de São Paulo. Isso é uma vergonha. Mais uma vez eu repito, se isso aqui fosse um país sério, tinha gente cercando a Câmara dos Deputados, parando o país, tinha gente lotando a esplanada dos ministérios, e só saindo quando deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal acabassem com os próprios privilégios e diminuíssem os próprios salários. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.